Por fim, passaremos agora aos indicadores de 1.3. A testina inicial de 1.3 tem periodicidade de avalia. Então, a SELIC é outra. Não é um indicador, mas é uma parte importante. Que eu quero que vocês tatuem na testa para todos os dias de manhã. Vocês olharem no espelho e lembrarem. Nossa, SELIC viu, desceu, fica com certeza. No Soculo 12, uma nova arquitetura veio no espaço. Ela se ligava, simplesmente, ao uso do cruzamento de dois artes de guiais. Que se cortam superiormente. E que foi do mundo. Na verdade, assim, bolsas do mundo inteiro não despencaram. Derreteram. Derreteram, assim, quase praticamente sublimaram. Nem na calina. É, eu vi uma coisa engraçada no chat, mas não vou comentar agora, tá? Quando eu aumento a SELIC, eu aumento os juros de financiamento empréstimos. Eles sobem como um efeito dominó. Quando os juros de financiamento empréstimos, inclusive taxas de cartão de crédito. Aquele pessoal que já tem cartão de crédito e compra, 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 compra. Como se não houvesse amanhã. E aí, chega no final do mês, ai, eu não consigo pagar a parcela inteira. E joga no rotativo, parcelando o pagamento. Gente, que pacato. Os juros são estratosféricos, tá? Só ônibus espacial pra alcançar. Onde eles foram parar. Tá? Então, por favor. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Eu tô vendo umas coisas aqui no chat que eu tô, assim, chocada. Mas, vamos lá. Não façam isso. De novo, não gastem mais do que vocês têm. De novo, não gastem mais do que vocês têm.